Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça É ela menina que vem e que passa Um doce balanço, caminho do mar Moça do coco dourado, do sol de panela O seu balançado é mais que um poema É coisa mais linda que eu já vi passar Oi gente, mas eu estou tão feliz agora Aqui ó, a da Baleia da Grazi E ainda mais feliz porque é por uma boa causa Além de ser uma família linda, maravilhosa, confortável A mulherada vai alouquecer, vocês vão beber muito, eu garanto A gente vai estar ajudando um projeto social maravilhoso Que é o Nós do Morro Vamos comigo? A luz eu estou tentando recriar Uma luz, que é a luz ambiente do lugar É lógico que é uma luz assim, nesse sentido natural Porém um pouco embelezar Então eu de uma certa maneira com as minhas luzes Estou recriando um pouco a luz dessa Clara Boia O projeto Nós do Morro, que através da arte Trabalha com a inclusão social Uma coisa bonita Também tem tudo, tem uma relação bacana Com a própria história da Grazi Que ela sempre foi uma garota humilde E através da arte ela conseguiu estar brilhando Como ela está até agora Assim como eu apareci assim do nada Sem prática nenhuma, sem experiência nenhuma E vim traçando esse caminho Hoje eu estou na TV Eu acho que tem muitas, muitas meninas e meninos Jovens aí perdidos Que ainda não encontraram a função, um destino Eu acredito que vai ser um sucesso total Excelente, né? Tudo que a gente coloca nela fica lindo Maravilhoso Então, surpresa A surpresa agora é o filme da campanha da Zaléia com o Grazi Nós não morro Vamos ver? Vamos ver? Vamos? O filme tem pessoal do nosso povo também? O filme tem pessoal do nosso povo também? Música